Se sair de jaqueta de couro, embora ela te proteja mais, a sudorese vai te atrapalhar, porque vai acumular líquido na sua roupa e vai diminuir a sua mobilidade, inclusive em batalha. Você vai ficar mais lento, vai cansar mais rápido e aí você vai ter menos resistência. É, então é tipo um MMO aí, né? Um RPG. Você tem que saber qual que vai ser a armadura certa. Por exemplo, o... Meu Deus! Como é que tem cinco caras nessa porra desse banheiro, cara? Cara, brincadeira, senhor. Um dia. Consegui ficar vivo um dia, velho. Nice, nice. Consegui ficar vivo. Fala dele. Não, não. Tem seis caras dentro do banheiro, velho. Vai saber o que eles estão fazendo, né, velho? Tchau, tchau.